E aí Oi futuras gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vim falar aí pra vocês sobre um assunto que eu tinha falado sobre aqui no canal, mas sempre batem na mesma tecla e hoje eu trouxe de uma forma mais completa, que é o quê? Cafetas, tem como emagrecer comendo à vontade? Tem como emagrecer comendo de tudo à vontade? Olha lá, você tá aí, eu tô aqui, ambos estamos aí na luta pra deixar de ser gordo, pra deixar de ser gorda. E isso é um reflexo de até hoje a gente comer à vontade a quantidade que a gente queria de tudo. Nós somos o resultado de comer de tudo à vontade. É esse o resultado que você tá querendo ter? Não. Dá pra comer aí de tudo? Dá. Dá pra comer à vontade? Também dá. Só não dá pra comer à vontade de tudo. Uma vez que tudo é fatorial, existem uma série de fatores que determinam o seu emagrecimento ou não. Se você comer à vontade uma coisa extremamente calórica, é claro que você não vai conseguir emagrecer independente de atividade física ou o resto das suas refeições. Dá pra comer de tudo em poucas quantidades e assim alcançar um resultado. E dá pra comer à vontade alimentos certos que não te prejudicam. E aí no meu caso, que me ajudou no meu emagrecimento, foi mais pra esse caso, porque eu tenho problemas de compulsão e gosto de comer. Aí eu encontrei na cetogênica uma possibilidade. Por quê? Eu posso comer à vontade, sempre que eu tiver fome, aquela lista de alimentos permitidos. Com bastante carne, o que me favorece. Algo que eu gosto, carne, ovos, a salada. Você enche daquilo lá quando você tá com vontade, quando você tá com fome. E se você sentir fome aí duas, três, quatro vezes fora de horário do seu dia, você consegue ir lá comer um bife, comer um ovo, comer uma salada, comer um queijo dentro do cardápio que não vai te afetar tanto. Porque não vai te tirar do processo de cetose. Mas também dá pra fazer isso com os outros alimentos. E entra no caso um apoio profissional, uma ajuda profissional pra você conseguir determinar aí o que você vai poder comer de tudo e as suas quantidades certas. No caso da cetogênica, você consegue ter resultados de amadurecimento comendo à vontade. Vai privar o carboidrato, você não vai poder estar comendo de tudo, né? Mas é uma alternativa pra quem tem aquele problema de compulsão. Então, respondendo, dá pra você comer à vontade, dá pra você comer de tudo. Tudo à vontade, não. Separado, sim. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, eu já falei várias vezes da dieta cetogênica aqui agora. Tô com a lista do cardápio atualizado que eu estou utilizando, os alimentos com os quais eu monto o meu cardápio nesse meu processo agora de volta aí na dieta, certo? Vai estar aqui, tudo na descrição do vídeo, os alimentos permitidos. E você monta o seu cardápio e consome sempre que sentir fome. Desde que você mantenha esse cardápio, seu corpo entra em cetose e passa a consumir a sua gordura pra emagrecer. Você comendo aí na hora que der vontade, tudo que tá dentro dessa lista não vai te afetar tanto. Essa era a dica de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, dá uma olhada aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo, tem um monte de vídeo falando sobre dieta e emagrecimento. Se inscreve no canal pra sempre, tá recebendo esse tipo de informação. Se quiser saber um pouco mais do que eu faço, da minha rotina, me acompanha lá nas redes sociais. Se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp aqui no canal, você vai no facebook.com.br deixa de ser gordo. Curte a página e me manda uma mensagem com o seu número de DDD, que assim que for possível eu te adiciono no grupo. Então é isso, dá uma avaliada na cetogênica, dá uma avaliada aí na possibilidade de uma consulta com o nutricionista, que aí você vai poder escolher de tudo, mas de forma moderada ou come à vontade e apenas os alimentos corretos aí que não vão te atrapalhar no processo de emagrecimento, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço!